Música Ora boas pessoal, hoje trago-vos aqui mais uma novidade Este jogo é o Bloodlust Shadowhunter É um jogo de vampiros, vou vos mostrar talvez um pouco mais aqui sobre o jogo, o gameplay Vamos criar uma personagem, ora será então CC Kobe unique Poderemos então ser vampiros Dois tipos de vampiros, isto é uma versão de demo Ainda não se nota muito bem o que diz aqui Vampir, agora se é vampir não é mesmo Só que com um bug Ora então female, male Class Warrior Witch Criminal Warrior Claro Warrior É isso, é Warrior Ora vamos então meter os nossos pontos preferidos Aqui talvez Em Strength E Que mais pode ser Vitality Ora Create Charm Este jogo foi-me recomendado pelo próprio criador Ele disse-me para experimentar, para testar Visto que eu apreciava jogos diferentes Que não estão muito na baila, jogos indie Então ele sugeriu-me para verificar esta criação dele Vamos então ver Em questão de apresentação está muito interessante Para um jogo indie temos aqui uma intro interessantíssima Muito ao género de Indiana Jones Vemos então Vai calhar Aqui o O nosso camarada morreu E deixou Parece um diamante O corvo adora a seleta O que é que nos espera neste momento? Ora muito bem Ora muito bem Esta voz sensual diz-nos que para nós acudarmos Visto que estivemos muito tempo em hibernação E que Ao nível que nós vamos Sugando sangue das nossas vitimas Vamos ficando cada vez mais forte Ora Ok Então Vamos então a um tutorial Estou com uma linterna na mão Em questão de gameplay Está fluido Está interessante Ora A primeira vitima Diz-nos ele aqui Ora resumo Sorry pessoal Sorry No victim Isto é um poderesito que ele faz Ora parece-me estar aqui uma vitima não Será isto uma vitima? Bem-vindo Bem-vindo Fletchley Como está a sua vida? Era para falar Aqui O zombie perguntou-nos como é que está o nosso Como é que teve o nosso sono Faz aqui uns poderes espetaculares e tal Nossa vida Ok Ok Vou meter 5 Um Varok Um Varok Que é o caretaker Ou seja Quem cuida aqui das ruinas Ele diz-nos Ele diz-nos que parece que nós estamos um pouco confusos Talvez seja efeitos secundários Da mordida Ele diz-nos que não somos mais mortais e neste momento somos vampiros Ele diz-nos que não somos mais mortais e neste momento somos vampiros Nosso sangue Neste caso matando vítimas Ele diz-nos Ele diz-nos agora que nós fomos exilados aqui para as ruinas que provavelmente portei-me mal e que há alguém que não gosta de nós ou está-nos então a tentar fazer aprendizagem de nós Vou aprender uma lição Vou meter ok Ele diz-nos que precisamos aprender depressa que as criaturas aqui não são muito amigáveis e que preciso ganhar experiência e aprender bem as minhas skills Eu vou aprender skills A primeira skill vai ser de citar Você precisa de citar vítimas para sobreviver Ok A primeira skill que ele diz É a mordida Que é para Drenarmos A sangue da vítima Para sobrevivermos Ok Então vamos meter Ok Ele diz-nos Para termos cuidado Para não drenarmos a nossa vítima Até a última gota Porque será perigoso Ok Onde eu vou agora? Eu tenho a estatua dos Ancientes O Espírito vai guiar o caminho para o exito deste lugar escuro Também veja a Zera Ela é o único traitor Sim Ora bem, vejamos então Eu perguntei-lhe para onde é que ia Ele disse-me para encontrar a estátua dos antepassados O espírito vai nos guiar para fora destas ruínas E também a Zera Que vai trocar Coisas connosco E para verificarmos então do mapa Vou meter Thanks for the help Obrigado pela ajuda Vamos então Em questão de ambiente sombrio Está interessante Vejamos o que é que eu posso fazer por aqui No lockpicks Não podemos abrir esta Esta porta Está aqui uma vitima penso eu De que Que isto seja uma vitima Ora vejamos Será que lhe deschupei o sangue todo? Não percebi agora esta situação Ok Muito bem Aqui não se passa nada Também não Não Está aqui um bobinho O malandreco 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 Não A ideia não é equipar O malandreco O malandreco O malandreco O malandreco Ok, ele diz-me de chegar aqui uma porta secreta E que eu preciso... Ah, meus amigos... Aqui o gajo... Será isto? Ora, eu vim cá de baixo, por isso cá de baixo não é. Não tem nada que me interesse. Esta porta... Está trancadita. E este caramelo, não estou a perceber o que é que se passa aqui. Aqui... Vítima Hora de Byton, ok. Será que... Não? Estamos então... Num impasse. Agora é muito bom. Acho bem, é. Morre lá, porque eu tenho mais que fazer na vida. Ora, muito bem. O nosso Vampirovski. Seque para bingo. Isto é um zombie. Um bocadinho manhoso. Mas é um zombie. Dropa ou qualquer coisa. Ouf, tuuf. Ou seja, um dente de lobo. Está ali alguma coisa também. Mais um zombie. Está ali. Está ali um... Meus amigos, está ali um... Qualquer coisa no chão que eu piso. E abre e fecha a porta. Má intenção é isto. Ora. Loot all. Isto para loot. É comigo. Está um jogo interessante. Em questão de gráficos. Acho que está muito interessante. Está sim. Um ambiente muito dark. Mas... Acho que poderia estar... Um pouco mais... Talvez... Simples o jogo. Tento em conta. Que me parece um pouco... Complicado. Nós. Do nada. Começarmos a jogar. Ora cá está algo para carregar. Isto é muito Indiana Jones. Está aqui. Está aqui. Qualquer coisa... Que me estava a dar na corneta. Agora apanha umas botas. Penso eu daqui. Aqui. Tá está. Uns botinhas para o pai. Está aqui outro zombie. Isto... A própria lanterna. Nem sempre aponta para onde nós queremos. Como puderam ter a oportunidade de verificar. Mais um zombie aqui. Acho que o jogo está escuro demais. Poderia estar um pouco mais claro. Mas pronto. Também estamos na situação. Estão. Um gajo é obrigado a matar aqui. Como podem ver neste momento não vejo nada. Vamos fazer então. Oiii. Quase está bem. Esta porta é difícil. E não vai ficar aberta. Mas... Há um jeito. Escolta os vampiros. Escolta a porta do vampiro. E então... Escolta a porta. Escolta a porta antes de triggerar a porta. Hummm... É maluca. Diz-me para... disparar o Vampire's Glaze. Não percebo porquê. É maluca. 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 Pisa lá isso. O papá. Vá. Exato. Agora vou dar aqui um speedy gonzales. Tu vais pisar e eu vou passar. Ah! Queria eu. Tanto é. Ahem. Tanto é, aqui. Apenas a porta de depressão até que o trigo está aberto. Então, envite a Vampire's Glaze pela porta aberta para que o trigo o lever. Sim senhora filho Acho que está percebido E agora toma lá vem-me para as leis O trick da lever Onde está a porra da lever? Está aqui sim senhora Incha Vamos então passar esta cena Já perdemos muito tempo aqui na brincadeira Ora muito bem Scroll of identify Está tudo muito nice Quiste uma faquita 3 set Epá exatamente igual Vou guardar esta faquita Pode me dar jeito mais tarde Isto note Place the knife In the chest whatever Sim senhora Putes lá Fizeram de chest Está fixe Está nice Corti Quero é Matança E o que é que se passa aqui mais? Não se passa aqui na hora Ora estou a envenenar meus amigos Continuemos O que é que anda para aqui mais? Estou a ouvir muitos brilhos Estou a ouvir muitos brilhos Certo boneco A coelhota Quando está lá Ovo lá Pronto e agora filho Tudo bem Eu salto o leds Bag of jewels é sempre bom mas já hesita dá sempre jeito Nem que seja para oferecer Cá está Clique to distribute points Eu vou clicar então E vamos meter o que? Talvez vai mais 30 Eu gosto de 30 Isto sabes que se 30 é cá comigo Ora muito bem Esta Bela Ative isto Isto não me parece que tenha sido uma excelente opção Ora estou um pouco perdido Ora The Door to the Ruins Eu estou para aqui A estátua está para ali Vamos então Mas é Seguir Para onde ele quer que o siga Isto nada Vamos então ver um mapa Vamos seguir por aqui Muito canto aqui a nossa amiga E agora vir aqui a esquerda Será aqui já? Será aqui? Exato Ora Supostamente ele mandava-nos por aqui Ampire Gaze Aqui na baú da alavanca Cá está a pele da estatua Cá está a pele da estatua Que não me serve nada Seguimos para bingo Não? Não abriu nada? Não me cai nada? Não? Não abriu nada? Não me cai nada? Não? Não? Tudo fino? Ah sim senhora Acho que não gostaria disso Vamos então Cuscar outro sitio Para ver se seguimos Deste labirinto Aqui não há nada Aqui no mapa ele diz-me Para aqui se for a esquerda E aqui a esquerda Como podem ver É preto Mas penso que haverá aqui uma saída qualquer Filho Não? Nada? Vai trincasinha nesse pescoço também não vai? Não? Vampire Gaze? Não? Ora Não me parece que para aqui haja alguma coisa Ora Está ali qualquer coisa Um pontinho vermelho Vamos tentar então Ir ao pontinho vermelho Ora There is a breakable wall Near Ok Está aqui Já tinha visto Então Toma lá Vai pescá-la Oh galhote Tu O zombi em chamas Pimba Já fostes Tentei-me escorvozir todo o galhote Não sou surdo Entendo Meus amigos, é o que acontece quando um gajo fumou demais, que eu esqueço da voz. Sim senhora. Ora, vamos lá então. O que é que há para aqui? Oh abelhote, nada. Vamos então para aqui. Ih, sim senhora. Voltinhas, voltinhas, para nada era só vir por aqui. Behind the closed door, get close to the door and click, ok. Ok, abelhote. Primeiro vou dar uma trinca, só porque posso. Isto parece um bocado... ...abecanado, mas... Nada mais macho, que eu dar uma trinca num abelhote. Você está aí, todo contento. Ei, onde você veio? Será que a Sara enviou você para me ver? Ei, é você de novo. Você achou alguma coisa interessante? Ela criou uma trincação de trincação temporária, ali atrás da porta, perto da entrada. Ela provavelmente está assustada por que estou levando tanto tempo para conseguir ela. Então, se você conversar com ela, não deixe ela saber que você me viu. Se você quiser ver algo realmente interessante, não fale com a cabeça atrás da porta. Ele vai... E eu não estou para falar com este caramelo. Isto é a impressão, meus amigos, de ser outro vampiro. Vamos ter porradita. É isso. Toma lá, belhote. O que é que se passa para aqui? O que é que se passa para aqui? Meus amigos? Aranhitas! Os puxinhos que eu mais gosto. Aranhitas! Agora, cá está. Vejo aqui. Uma de swords. E um dagger. Eu vou usar o dagger porque tem de ser. É a vida. Não há nada que eu possa fazer. Vou usar o dagger. Seguimos para bingo. Vamos primeiro destruir esta porta. Ora é desita. Vampires gaze and shoot through the hole. Oh filho. É já. Não sei bem... Onde querias que fosse. Mas... Penso que consegui. O chãozinho a cair. Ora muito bem. Não convém muito. Eu pise esta bocaria. Isto dispara. Vamos ver. Vamos ver outra vez. Energia. Muito bem. Seguimos para bingo. O que é aquela coisa que teve aqui? Dá-me a impressão de ser... Uma cabeça, meus amigos. Ok. Estar. Eu vou te ajudar. Estarei-me em uma escolha inteligente. Estamos aqui numa grande matança. Estar. Isto está difícil, hein? O que você precisa, Fledgling? Estar. 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 Ok. Eu disse a cabeça para me seguir. Blood Ring. Com certeza, meus amigos. Blood Ring. Dá sempre jeito. Que que é pra aqui? Nada. Que é qualquer coisa. Oh, there is a breakable wall near, get close to the wall and click on it. Ok. Filho. Qual que é a wall? Tás aqui já numa de... Oi, oi, oi. O gajo apitou pra aqui. Isto em questão de luz está uma bosta, meus amigos. Tá, tá gresto. Ora, eu estou aqui. Isto tem a cabeça, aqui atrás. Boots taken. Não gosto de ter boots, pá. Boots. Boots mas é. Piranos daqui para fora. Não, aqui. Hmm... Dá-me ideia que está assim uma baca gresta. Hum, um bocadinho gresta. Siga pedindo. A gente tem que querer estourar este game. Ora, aqui já estive. Que foi na loucura. Vamos fazer o exit do country yard. Pensa se foi daqui que eu vim. Exatamente, foi mesmo daqui que eu vim. Ora, esta cabecita anda aqui. Vou virar à direita. O gajo manda-me ao fundo. Pois é, meus amigos. Aqui, exatamente. Recorded's aqui. Então vamos ver outras coisas. Aqui neste belo mapa. Isto, já estou a descobrir truques novos. Sim senhora. Me like it. Me like it long time. Ui! Temos agora aqui o King Kong. A cabeça do-lhe bem. Não sei o que fez mas gostei. Ora, seguimos então aqui. Jump the ledge. Matei qualquer coisita. Necklace taken. 2nd. Ora, mais uma knife. Fazemos loot. Que a gente curte a loot. Ora. Ele diz. Right click to unlock door. Bloodstone record. Bloodstone não será isto. Não. Não senhora. Ai. Cabeça humana. Estava ali ai já. Blood vine. Não tens bloodstone. Não tens nada, meu amigo. Ah. Muito bem. Continuemos então. Tem pessoas. Não tens nada, nem porque não. Onde ficam aqui. Vistas investigated traps. Mal сделали o escapismo Viram? É loucura Por aqui E vira a esquerda Não da Mas salto lá para cima Aqui também não da Tagreste, palhote Tagreste O que é que é para aqui mais? Que tal porta? Temo de me expirar Isto mais, aqui é qualquer coisa Aqui é qualquer coisa meus amigos Se não me engano aqui Não? Ah sim sim era aqui Era aqui Cá está, oi! Meme da tromba Ora, ative qualquer coisa Cá está Abrir-se uma porta Long sword Cá está uma long sword Agora sim Já ando com uma long sword Já me parece Cá está Esta é uma área opcional Com fortes inimigos Make sure You are ready to enter this area Otherwise turn back Ok Basicamente ele diz-nos Estás agarradito ao pau É melhor dás meia voltinha Se não Vais comer na trombinha Por isso Eu vou ignorar-o E vou seguir para bingo Porque eu sou um vampiro B10 Cá está Está ali qualquer coisa Que dá-me a impressão De ser uma aranha gigante Coisa tão boa Aranhas Mesmo como eu gosto Coisas bonitas Que parecem Que parecem Uma sapateira Este está um pouco rouco Estava aqui Penso seja outra cabeça Não, zombie mesmo Eu sou B10 E pimba Subi mais um nível Apanhei Qualquer coisa interessante Isto é sim Que a gente gosta De subir níveis Há campeão Ora 5 points Vou meter assim Há campeão Ora Seguimos para bingo Do que Do que Estás a chegar agora? Estás a A santa Isto é que não Filha O que Do que Do que Do que Do que Agora que me apercebi Que tinha queimado Meus amigos Voltar A menu principal Meus amigos É tudo por este jogo Espero que tenham apreciado este vídeo Comentem um gostezinho Subscrevam o canal Deixem as vossas sugestões a este vídeo Bem como ideias para próximos vídeos Ficaremos então para mais vídeos por uma próxima E até à próxima pessoal Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho